Já estamos ao vivo aqui no Instagram, entrevista coletiva do técnico Eduardo Souza. Jânio e José. Eduardo, assim, depois desse intervalo, né, acho que um período bom pra trabalhar, fez tudo que era possível e agora esperar o que do Atlético nessa fase decisiva? Agora decisão pra todo mundo. Bom dia. Bom dia, Jânio. Período bom, né, a gente sempre cobra isso do futebol brasileiro, do calendário, né, e nós tivemos aí dez dias, mas precisamente esses cinco, seis dias finais aqui, por um trabalho mais técnico, tático, foi bem proveitoso, né, importante pros atletas, como eu sempre vinha falando, que chegaram, não tiveram esse período junto com o grupo, né. Também trabalhamos muito a parte física, né, tentando equilibrar as cargas dos jogadores que fizeram a pré-temporada toda, então acho que nós estamos preparados, sabemos da responsabilidade, sabemos do poder de decisão, né, claro que nas quartas de finais, quanto ao Iporá, são dois jogos, mas o primeiro jogo, no meu ver, vale 60%, 70% quase da disputa, né, você tem que estar dentro da disputa pra trazer pra casa, um resultado que faça com que você possa ter uma tranquilidade no segundo jogo, e, consequentemente, o jogo da Copa do Brasil, que falaremos posteriormente, mas também o jogo decisivo, já estamos vendo as zebras que tem dentro dessa competição, ao longo dessa semana, mas foi importante pra trabalhar, pra corrigir, pra mostrar vídeos, pra que os atletas entrem com força total nesse período de decisão. Bom dia, Eduardo. Eu queria que você falasse das duas peças novas que você promete colocar em campo, né, o Matheus Salles e o Gustavo Coutinho, mas, principalmente, por que da opção pelo Gustavo Coutinho, já que o Daniel, nas últimas duas partidas, fez três gols? É, o Matheus é um volante, né, nós estávamos jogando, a maioria dos jogos, com apenas um volante, dois meias, né, mas agora, jogando fora de casa, com umas circunstâncias diferentes, né, uma equipe forte, fisicamente, do Iporá, que dentro de casa, tem levado vantagem, com exceção aos dois primeiros jogos, contra as equipes da capital. Então, a gente procurou pôr o Matheus ali pra dar um suporte maior pra nossa linha defensiva, né, e também liberar mais o Haldin, que o Haldin, na carreira dele, jogou quase sempre como esse homem de chegada, né, então, uma mudança, mais ou menos, dentro do que nós imaginávamos. O Daniel vem muito bem, fez dois gols, três gols, como você falou, o Gustavo está chegando, o Daniel ainda é um jovem, está num processo de amadurecimento, né, é um jogador que tem nos ajudado muito, vai nos ajudar ainda na sequência, é pra ganhar um pouco mais da experiência, né, num jogo catimbado, que nós esperamos, os dois zagueiros do Iporá são jogadores muito experientes, às vezes, num jogo de decisão, você colocar o menino de cara, ele pode ter uma queda, né, mas ele vai entrar durante o jogo, até porque o Coutinho vem num processo de evolução, nós temos um jogo na quarta-feira, que ele tem grandes chances também de entrar jogando, né, que é uma outra circunstância de jogo, eu conversei bastante, e também nós temos que dar as responsabilidades para jogadores agora que têm essa responsabilidade, não seria justo, claro que não tem esse problema, mas dá para o Daniel, num primeiro momento, uma responsabilidade tão grande, de um jogo decisivo de entrar de cara, né, então a gente procurou trabalhar com o Coutinho, mas o Daniel está totalmente dentro do processo e deve entrar no jogo na manhã. Bom dia, Eduardo, aproveitando ainda sobre reforço, nessas peças novas, eu queria te perguntar sobre o Arauz, o chileno, a gente já viu que ele já fez algumas atividades, ainda não, deve ser regularizado já ainda, nessa sexta-feira, mas eu queria te perguntar a respeito dele, né, como é que foi esse processo de captação, como é que vocês chegaram a esse nome, e como é que você entende que o Arauz pode ser útil ao Atlético? É, o Arauz é um jogador que nós já monitoramos, né, desde 2020, na Série A, na verdade, nas duas Série As, nós tentamos trazer o Arauz, né, um contato com o Corinthians, ficou bem próximo, num primeiro momento, depois acabou esfriando, o Corinthians utilizou ele nos dois brasileiros, de 20 e 21, então é um jogador que vai nos ajudar muito, é um jogador que faz várias funções ali na linha ofensiva, gosta de jogar mais como esse meia atrás do atacante, esse meia armador ali, mas também joga pelo lado esquerdo, também joga como um médio, então é um jogador de muita intensidade, um jogador de qualidade técnica, que acabou surgindo no mercado, agora a equipe do México precisava abrir uma vaga de estrangeiro, e colocou ele à disposição para o empréstimo, e chegou o nome, e a diretoria não titubeou, fez os acertos, conseguiu trazer, e eu acredito que vai ser um jogador muito importante, um jogador muito profissional, a gente já está, já tinha as informações, mas olhando agora no dia a dia, é um jogador muito profissional, e a gente espera que ele nos ajude muito no decorrer do ano. Eduardo, bom dia, o primeiro jogo do Atlético contra o Ipora, lá no início do campeonato, para hoje, o time adversário trocou o comando, teve uma reação, até de certa forma acentuada, no campeonato estadual, e hoje está credenciado para enfrentar o Atlético, nas quartas de final, o que você procurou passar para os seus atletas, o que mudou do adversário daquela vitória do Atlético, até o presente momento? É, se você analisar o Ipora, mesmo com o Omar, claro que mudou as características, o Edson tem características como treinador diferentes do Omar, mas naquela, o Omar acabou saindo, perdendo dois jogos para os dois da capital em casa, no final do jogo, contra nós ele vencia, contra o Goiás ele empatava com mais chances, e acabou perdendo. Mudou um pouco, como eu falei, o Edson é um treinador que prisa mais a posse da bola, ele mudou algumas peças, nós temos acompanhado, tirou um pouco a estatura do time, prezou pela velocidade, então eu acredito que vai ser um jogo mais aberto do que foi naquele jogo, aquele jogo, o Ipora tinha 5, 6 jogadores de uma estatura muito alta, então prisava muito pela bola longa, muito pela bola parada, e eu acredito, conhecendo o Edson, já enfrentamos ele esse ano pelo Grêmio Anápolis, e os jogadores que ele tem colocado, claro que ele pode mudar para o jogo de amanhã, mas nos últimos jogos vai ser um jogo mais aberto, então foi o que eu falei para os atletas, vai ser um jogo totalmente diferente, eu acredito com um nível de dificuldade maior, mas em conta partida também é um time que deixa jogar mais, como foi o Grêmio Anápolis naquela primeira rodada, então acredito que vai ser um jogo melhor de se assistir, esse jogo contra o Ipora. E o que você considera um bom resultado? É o jogo de ida, tem o jogo da volta aqui em Goiânia, dá para dosar intensidade nesse primeiro jogo, pensando que a decisão é em casa, o que você vê nessa questão de resultado? Natália, é claro que o resultado, na hora que termina o jogo, você vai analisar principalmente como foi o jogo, mas nós, principalmente por essa semana de trabalho, nós vamos para Ipora para vencer o jogo, é claro que às vezes o jogo se transforma de uma outra maneira, é claro que com dois jogos você tem até um tempo para recuperar, é claro que o adversário que perdeu um jogo lá de dois, três gols de diferença, a dificuldade ela aumenta muito, porque você fazer dois, três gols num jogo decisivo depois é difícil, não impossível. Mas tem muitas situações, chuva, nós estamos num período de chuva, nós vimos agora o jogo do Vila Nova contra o Anápolis, um jogo que mudou totalmente as características, você tem expulsões, então é difícil você falar do resultado, nós temos que trazer um bom resultado, primeira vitória, nós vamos lá para vencer o jogo, para, claro, fazer um grande jogo, respeitar o Ipora, mas vencer o jogo para trazer uma vantagem maior, que nós só temos a vantagem de decidir em casa, mas trazer uma vantagem de placar, é claro que se as circunstâncias do jogo, você no final não vencer e empatar, você acaba trazendo o resultado de uma vitória simples em casa, mas a princípio a gente vai para vencer, e a gente precisa trabalhar para isso. Eduardo, nesses dias aí, você teve muito tempo para trabalhar com os seus jogadores, também para recuperar atletas, a gente viu que desde o começo tinham quatro jogadores na transição, o Jefferson, o Emerson, o Felipe Vizeu e o Igor Toys, eu queria te perguntar sobre a situação de momento deles, porque você, vamos analisar a recuperação, se eles podem aparecer na segunda fase do Copa do Brasil, na semifinal de campeonato goiano, se essa ainda é o objetivo de ter o Felipe Vizeu e o Igor Toys, e como é que está a situação do Emerson Santos e também do Jefferson? É, o Emerson totalmente recuperado, até porque o Emerson é o caso mais, menos grave em termos de tempo, que o Emerson jogou na quarta-feira passada, há dez dias, e já voltou a treinar com o grupo ontem, totalmente recuperado. Então, o Emerson deve ir para o jogo, o Emerson a gente vai utilizar ele, só se acontecer uma situação aqui do final do treino até o início da viagem. O Igor e o Jefferson, a gente está acelerando o processo, no domingo, na nossa volta, a ideia já é colocar eles para treinar com o grupo, para ver como vai reagir. Claro que o Igor é quase dois meses, talvez a gente não tenha um tempo hábil para conseguir levar ele para a Bahia, mas eu acredito pela evolução e pelo estado atlético do Igor, que pelo menos com o jogo do Iporá aqui, a gente já consiga utilizar ele um pouco de tempo. E o Jefferson, vamos ver a evolução, se ele tiver uma evolução satisfatória no trabalho de amanhã com os não relacionados, e domingo e segunda com o grupo, a ideia também é trazer ele para a Bahia. Mas isso aí vai de acordo com como vai ser a evolução dele. E o Viseu é um caso, como foi o caso mais recente também, talvez o Viseu leve aí, igual você falou, a gente possa ter ele aí na segunda fase, ou quem sabe na semifinal, mas atleta é muita evolução, eles já estão fazendo alguns trabalhos, já vão começar a trabalhar com o grupo, que se a evolução for boa, a gente já utiliza eles mais rápido já para o jogo da Bahia. Eduardo, definidos os cruzamentos, os oito times que disputam vaga, Atlético e Goiás são considerados favoritos, o Vila também leva um favoritismo para decidir, aqui em Goiânia, primeiro jogo com 0x0, a por incidência e craque é tratado como um jogo mais equilibrado. É essa a sua leitura, ou você acha que é diferente, é muito aberto, não pode cair nessa projeção? Como é que você vê essas quartas de final? Na teoria sim, Jânio, como você falou, Goiás e Atlético foram dados, e o Vila também como favorito, e eu acredito que tem essa responsabilidade, essas três equipes de passar. Claro que a gente sabe que o futebol tem várias vertentes, como eu falei anteriormente, chuva, cartão, às vezes você perde um jogo, nós passamos isso num jogo contra o Goiânia, duas semanas atrás, um jogo que acabou sendo atípico, nós vimos a Copa do Brasil, agora o Cuiabá pegou um time que era o primeiro jogo do ano, da Roraima, um campeonato com uma visibilidade, uma característica técnica menor, e acabou eliminado. Então o futebol não tem o si, você tem o seu favoritismo, você tem que trazer dentro do campo de jogo. Esperamos que nós passamos, esperamos estarmos na semifinal para brigar por mais uma decisão, você falou bem, eu acho que a parecidência e craque é um jogo muito parelho, como também se fosse a parecidência Anápolis, se fosse a parecidência dois times do interior. Mas eu acho que todos os times, independente de quem sejam, Vila, Goiás ou Atlético, vai ter que soar muito para estar entre os quatro no campeonato. Obrigado, Eduardo. Valeu.